Você sabia que a massagem é capaz de gerar emoções e sentimentos quando nós recebemos ela? Pois é, estudos já comprovam que a xantala é benéfica para os bebês a um ponto de estimular todo o sistema neural, que faz com que eles até mesmo ganhem de peso. Isso é importante porque para bebês prematuros, isso pode fazer com que eles fiquem menos tempo internados e hospitalizados. Um dos grandes benefícios da xantala é trabalhar todo esse sistema circulatório, digestivo, linfático e mais do que isso, trabalhar a conexão gerada entre mãe e bebê. Conseguimos ver esses benefícios nas melhoras das crises de cólica, quando nós temos aí uma sensação de relaxamento intenso por esse bebê. Nós conseguimos diminuir o estresse, a ansiedade, tensões com relação a toda essa adaptação que o bebê está sofrendo nesse mundo externo. Nós precisamos entender que o bebê, por nove meses, estava em um ambiente com água, quentinho, onde as sensações para ele eram apenas aquelas. Quando ele vem para o meio externo, tudo isso muda. E nós, como pais, nós precisamos fazer com que ele sinta novamente, de forma sensorial, todo esse ambiente. E a massagem, ela nos proporciona isso. Com o toque, nós conseguimos gerar essas sensações e lembranças no bebê, para que ele possa se sentir confortável e seguro. Sendo que a Chantal ajuda a diminuição das cólicas, dos desconfortos, isso automaticamente faz com que gere um relaxamento no bebê e ele consiga até mesmo dormir melhor. Que pai ou que mãe não deseja que o seu filho, principalmente nos primeiros meses de vida, não tenha uma boa noite de sono. Até porque isso contribui a eles mesmos, não é? Reduzindo todo esse estresse, essa ansiedade, e principalmente criando um vínculo afetivo com o seu filho, nós conseguimos melhorar também o sistema cognitivo e interpessoal dele. Sim, por incrível que pareça, nós já estamos criando memórias afetivas nele. E isso faz com que o bebê acabe se conhecendo melhor, tenha uma melhor consciência corporal sobre o ambiente que ele está. Hoje, com a rotina muito corrida, nós não conseguimos muitas vezes tocar o nosso bebê, né? Dedinho por dedinho, mãozinha por mãozinha, ter esse toque mais harmonioso e dedicado ao nosso filho, devido à correria do dia a dia. Mas fazer isso de maneira diária e rotineiramente, faz com que nós consigamos, com que ele mesmo sinta o seu corpo no espaço em que ele vive agora. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Nós sabemos que a massagem da Chantala, ela precisa de alguns passos para que ela aconteça de uma maneira correta e segura. Primeiramente, nós precisamos que esse ambiente esteja extremamente aconchegante. Uma luz baixa, uma música. Lembre-se que nada substitui o som da sua voz. Talvez você conversar com o seu filho ou até mesmo cantar para ele seja de melhor valia do que uma música ambiental. Identifique-se na sua rotina, já é hábito ter algo musical. Se for, continue fazendo assim. Coloque uma música relaxante, uma música que ele já esteja acostumado para que isso já entregue um ambiente acolhedor e que ele conheça, né? Para que ele não se sinta aí perdido em meio a esse ambiente. Certifique-se também de que esse ambiente esteja aquecido suficientemente, né? Que ele não tenha corrente de ar. Uma vez que durante a massagem, o bebê vai ficar peladinho, né? Então, nós não podemos fazer com que ele se sinta desconfortável quando nós falamos de temperatura. Uma coisa super importante a se pensar é que é preciso retirar todos os objetos que talvez nós tenhamos, né? Anéis, pulseiras. E isso vale também para unhas, né? Que a nossa unha não esteja muito comprida, a fim de que a gente não machuque o nosso bebê em algum momento durante a massagem, né? Precisamos pensar também que pode acontecer que ele durma durante a massagem, né? E se isso acontecer, nós precisamos deixar ele descansar e apenas depois acordá-lo para fazer, para tomar banho e aí sim colocá-lo ou para brincar ou para dormir, se for o caso. Por trazer um profundo relaxamento, é comum muitas vezes que as crianças durmam, né? Então, ter esse cuidado em não acordar o bebê para continuar a massagem. É essencial que você continue tentando fazer a massagem todos os dias. A partir de uma semana que o bebê tem esse contato, ele já está criando esse ambiente novo para ele. Então, ele já se identifica com aquilo e não vai ser mais novo, né? Nós precisamos entender que durante a massagem, a reação que o bebê nos dá é uma resposta a esse ambiente novo, a esse ambiente externo. Então, muitas vezes ele vai gemer, muitas vezes ele vai chorar e nós precisamos identificar. À medida que ele vai acostumando com isso, ele vai ficando mais relaxado, ele vai ficando mais ambientado com tudo o que está acontecendo. Por isso é importante também que nós tenhamos, né, essa empatia com o nosso bebê, essa conexão mesmo, que se torne um ambiente afetivo, um momento agradável para os dois. Pode ser que no início, você não consiga fazer todos os passos da massagem. Mas não desista. Faça isso por você e pelo seu filho. Com certeza, ele vai começar a se adaptar logo nas primeiras semanas. Nós precisamos entender que são muitos benefícios que tem para o nosso bebê, né? Os principais e os mais falados são a questão da ajuda do sistema digestório, né? A gente tem esse aumento do ganho de peso justamente por estar ativando todo esse sistema. Nós temos o sistema emocional, todo o sistema cognitivo, uma vez que o sistema circulatório também é ativado. E nós conseguimos aumentar a imunidade do nosso bebê, já que o sistema linfático também está trabalhando aí para que as toxicidades sejam eliminadas e que os nutrientes sejam levados para onde precisam. Existe um passo a passo que é essencial que seja feito durante a massagem. A massagem, em geral, ela pode durar de 10 a 15 minutos, dependendo da idade do seu filho, né? Sempre lembre de respeitar esse limite dele, né? Para que ele não seja um momento aí estressante, tanto para você quanto para o seu bebê. Respeite esse momento, faça desse momento um momento agradável. Os movimentos podem ser repetidos de 3 a 4 vezes. Muitas vezes o bebê, ele não se sente confortável em algum dos movimentos que estão sendo realizados. Por isso, é importante que você passe para o próximo passo, mas não desista de fazer a massagem. No início, muitas vezes, é um pouco desafiador, tanto para você quanto para o seu bebê. Mas saiba que isso vai criar vínculos e uma conexão, uma lembrança afetiva muito forte, que lá na frente ele com certeza irá lembrar e até para relações interpessoais dele vai ser de grande valia. O bebê, ele tem uma série de evoluções a serem traçadas a partir do nascimento. E com certeza a massagem, o toque e a sensação que isso traz nele vai ajudá-lo principalmente na parte cognitiva e na parte do sistema motor. Ele consegue entender qual é o ambiente dele, qual o seu tamanho, qual o seu dedinho. Ele vai se conhecendo de uma maneira melhor. A partir daí, com o ambiente todo preparado, iluminação baixa, estar certo de que não tem nenhuma corrente de ar, lavar bem as nossas mãos antes de realizar a massagem e principalmente se certificar de que as nossas mãos não estejam geladas para ter esse contato com o bebê, são imprescindíveis. Após isso, nós fizemos o uso do óleo. É necessário que nós aquecemos esse óleo, pode ser fazendo a fricção com as mãos. E aí sim nós começaremos o passo a passo da massagem. Se você gostou de todos esses benefícios e essas dicas e quer saber quais são esses passos passo a passo, acesse o curso de Chantala na Nova Classe. Te espero lá! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma a Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. Tchau! 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 Tchau!